Boa noite, boa noite, boa noite arado Boa noite, boa noite, boa noite Tinha quebrado um caminhão lá Tava essa Wanderleia lá, tive que vir descarregar Cargona aí de celulose Onde aí estamos Cheguemos aqui nove e pouquinho Nove e meia Preciso observar Cortando um eixo Lá pra ser a quarto eixo Engatemos Nessa Wanderleia aqui, larguemos a quarto eixo Lá no pátio E viemos trazer aqui Em Limeira O ladinho aqui de Americana, né Cortei o trechão de noite Nessa região não gravemos nada É, sou o terceiro aí pra Pra entrar amanhã Às seis horas da manhã Vamos dormir então, né Vamos dormir Puxei até chegar aqui, né De noite À noite, né Porque amanhã é outro dia Vamos descansar pra amanhã Cheguei Cheguei lá no Do Mauá, né Só engatei isso aqui E vim aqui descarregar Tinha dado um beão no caminhão lá Mas graças a Deus Cheguemos no destino aqui Amanhã, né Continuamos aí, tá bom Vamos dormir Boa noite pra vocês Até amanhã cedo aí Papiros Somos Vita Descarreguemos aqui Graças a Deus Descarreguemos Ontem, cheguei ontem à noite Hoje são dez e doze Aqui em Limeira, né Do ladinho de Americana Que bacana Americana Do ladinho aqui Vamos que vamos Então Descarreguei uma Vanderlei da Gurizada Lá que deu o beão no caminhão Vamos lá Em busca do Paraná De novo, né Descarreguei uma aqui E no Limeira Aqui eu acho que é um É um Distrito meio que industrial Que eu acredito Acredito eu Vamos que vamos, né Cheguei ontem Era umas nove e meia Ainda bem que eu cheguei ontem Depois que eu cheguei Chegou um monte de caminhão Se eu não tivesse chegado cedo Tem que ficar o dia inteiro aí Pra descarregar Né Vamos que vamos Aqui não tão pertinho Aqui do Vamos passar de frente Do Aqui é do castelo Do castelo do Zé Rico Se eu não me engano Eu não te passei a noite E não deu pra me ver direito Mas eu vi um murão Tudo pichado Deve ser lá Vamos ver se eu consigo Capitar alguma coisa Pra vocês verem Aqui Limeira Praticamente Que no Bem no limite Aqui com Americana E Limeira Fica em Limeira o castelo Castelo do Zé Rico Vamos gravar uns pedaços aqui Show de bola O lugar pra descarregar Show de bola Vamos em busca do QTH Botei uma rota aqui Mais curta Eu vim ontem por Tatuí Vim torrando ali Serquilho Piracicaba Passei Piracicaba A noite Saltinho Rio das Pedras Americana Cheguei aqui Tudo meio que emendadão Tem um negócio Do Inomoto Um negócio de alimentos Aí Ajinomoto Inomoto Ou é outro Vem aqui Ajinomoto Iê Tá vindo um carro Iê Ajinomoto Negócio de alimentos Deve ser negócio de alimentos Aí Né Vamos ver aqui Se nós conseguimos ver A ponta do castelo Ou a mim Basta do lado do muro Tá abandonado O negócio ali Deu a impressão Que eu vi Tá abandonado Né É A pessoa vai E a coisa Fica abandonada Né Só fica Pra todo mundo brigar Só Não sei se vai dar Pra não pegar Pra vocês verem Eu sei que é nessa beirada Aqui na esquerda E vai observando Aí Vai observando O castelo Tá aqui na esquerda Aí Descer devagarinho Aqui né Vamos ver se dá pra não pegar Alguma coisa Pra vocês verem O castelo Vai parecer só a ponta Do castelo Ali Fica atrás do mato Do muro Aí Vamos ver se vai conseguir Aqui ali embaixo Esse murão Um pouquinho pra baixo Desse muro Aí Posso parar Isso aqui Pra fazer um vídeo Mais um pouquinho Mais pra baixo Não sei se isso aqui Também faz parte Você vai ver o murão O castelo Tá aí dentro Dá pra ver O meu pontinho Por cima Só aí Tá vendo aqui Aqui é o castelo Do Zé Rico Tá vendo aí Só que o murão Esconde tudo Como se fizesse Um Um estilo Aí Como é que é Um Não deu pra ver Não tem lugar De parar Pra nós fazer um vídeo Pra vocês verem Escondido E só pra vocês terem uma ideia Passem do ladinho Aqui O castelo Do Zé Rico Tá tudo pichado Meio abandonado Ó daqui Dá pra ver A ponta Se tivesse vindo Do lado aqui Normal Dá pra ver Ajeitar aqui o negócio Vamos sair na Anhanguera Aqui é a Anhanguera Eu passei ontem a noite Chegando a noite Daqui pra lá Quem vai aos contrários Dá pra ver o castelo longe Bem grandão O castelão lá Só que na mão Que eu vi agora Não deu visão Nem Só viu o burro Só pra vocês Terem uma ideia Aqui Aqui é a Limeira Pra trás Aqui é Americana E Vamos sair Na pista Aqui né Castelo do Zé Rico Pertinho da Anhanguera O ladinho da Anhanguera Pertencente A Limeira Vocês buscar Puxar e puxar Na internet Vocês veem Com vídeos Aéreos Com drone Enfim Vou ter que retornar Aqui agora Não sei se eu vou Por Não sei qual que é a rota Que eu vou fazer Aí né Anhanguera Vamos pegar Carcacara Aqui Eu vim por Aqui pra trás Voltando pra trás Passa ali Tronto trecho urbano De Americana Né Passa todo Trecho Mas eu acho Que eu vou aqui Por É Rio Caro É Não sei se eu vou Passar Piracicaba Nessa rota Que eu vou fazer Vou sair lá em Jaú Vou fazer outra rota Aqui dá pra ir Por Campinas Também Dá pra fazer Um monte de esquema Aí Mas eu vou por aqui Aqui eu escapo Aí do Do movimento Tá bom Então aqui é a Anhanguera Limeira Limeira Ali pra trás Americana Americana também Ali é Festa do peão Da boa também Americana É Como é o nome Da outra lá Jaguariuna Né Deixamos Salve pro pessoal De Arthur Nogueira Que sempre interage Ele Arthur Nogueira Tá meio perto Também Né Arthur Nogueira Salve pra todo mundo Que interage No canal Todo Vamos por aqui Vamos por aqui Vou pegar Aqui vai dar Quantos km Daquilo que tem aqui Rodolvinho Nogueira Acho que aqui vai dar uns 480 km Mas nessa rota Vai dar mais curta É uma rota mais curta Que eu vou fazer Vou ir embora Mas tem várias opções De rotas Aí Dá pra ir Por Campinas Salve a praça Pra rapaziada Campinas Que interage Também Dá pra ir Pra um cunhado Lugar Tem três rotas Alternativas Que vocês Quiserem escolher Vamos pegar Uns trechos Intercalados Aí Né Gravar uns Videão Pra vocês Tá vendo Pra não Tem Conteúdo Pra vocês Vamos pegar Aqui O Carmópolis Arthur Nogueira A saída Limeira Iracimópolis Iracimópolis Olha o lugar Das cerâmicas Tem muitas cerâmicas Lá Pisos Né Vamos Carcacar Eu não sei Que você Lá em Jaú Fazer uma rota Diferente Então Aqui Região De Limeira É Vai pra frente Pertence A Limeira Tudo aqui O castelo Do Zé Rico Tá em Limeira Bem Quase Na divisa Com Americana Né Esqueci o Não No pessoal De Arthur Nogueira Sempre Eu vejo Faz tempo Que eu não Vejo comentários Mas Salve Abraço Pra todo mundo De Arthur Nogueira Onde for Onde for De Azeio Tá bom Aqui é Via Nhanguera 330 Tá bom Tá no meio Por que Que você tá no meio Tô no meio Porque eu não tô na beira Agora eu vou pra beira Então se eu voltar pra trás Que é americana É a rota que eu fiz Ontem à noite Passei de americana Passei Piracicaba Só que eu passei Anel Viard Piracicaba Passei o anel Viard Piracicaba Escapei do centro Passar mais perto do centro Não chega sendo centro A rota Mas Por favor Lá do outro lado Limeira Então nós vamos passar Por Limeira Agora Descarreguemos Lá no que nós descarreguemos Pertence a Limeira E Agora lá Aqueles prédios lá na frente Meio fumaçados A coisa Meio fumaçada A bagaça Então agora Eu vou passar Por Limeira mesmo Perto do Se vocês observarem Não sei se aparece No rito de longe Os prédios de Limeira Lá Tá bom Limeira 10km Oste Luiz 16 São José Do Rio Preto 304 304 Então Essa Nhanguera Aqui Pra quem sempre Pergunta Como é que Uma rota boa Pra nós ir Pro Norte Mineiro E coisa e tal Sempre o pessoal Pergunta Isso aqui É uma opção Pra quem sai De Campinas Aqui né Essa região De Campinas Pegar a Nhanguera Direto Que vocês sabem Se vão sair né Vão sair lá Daí Daí vocês que sabem Se vocês querem ir Por Uberaba Se vocês querem ir Por Ribeirão Preto Aí tem opções Opções né Ns opções Se você quiser ir direto Aqui Você vai sair Na 050 Na Uberaba Se você quiser Sentir do Ribeirão Preto Você sai também No Araxá Aí você escolhe Uma rota Mais curta Ou menos pedágio Só que aqui A Nhanguera Tem pedágio Pedágio É caro também Só que Estrada Tem também Estradona É show né Show de bola Estradona Tudo duplicado Vai e vem Tudo tem concessão Tá pagando Tão pagando Não é que Que você tá Loqueando aí Tô com a Wanderlei Engatei a Wanderlei Nem fiquei em casa Cheguei Desengatei Só tomei um Cafézinho Engatei Tava carregado É Vim descarregar Pagulizado aqui Então Eu não tô Com a carreta Minha Carreta que eu trabalho Então Café Almoço Tem que comprar Pra estrada Porque a gaveta Tá na outra Garreta Tem uma gaveta Aqui da rapaziada Mas eu não gosto De mexer nas coisas Dos outros No quesito Gaveta Cozinha Essas coisas Eu não gosto De mexer Pode mexer Nas minhas Nas minhas Panelas Nas minhas Burles Nas minhas Garrafas Na minha Dos outros É dos outros Daí fica difícil Quebra uma coisa Estraga alguma coisa Eu nem gosto Engatar a carreta Dos outros Falar a verdade Mas só que Tem vezes Que você se depara Com a situação Que você tem Que engatar Né mesmo Vamos pular Pra lá Agorizada Chegando aqui No Limeira Né Ficaria legal Um vídeo Lá no castelo Do Zé Rico Com drone Né Bem por cima Você puxa Nas redes sociais Vocês vão achar Puxa em castelo Do Zé Rico Tá tudo Pichado Tudo abandonado Né Isso aqui tá Em leilão Tava escutando Que tá em leilão Umas brigas Aí Das famiagens Né É complicado A gente não é Nada Esse mundão Né A gente tem sonho As vezes nem realiza O sonho Vai embora E só dá Brigaiada Para os outros Né Aí Limeira Rio Preto São José do Rio Preto Ribeirão Preto Lá é reto Vila S10 310 310 Né Que é Washington Lace Você larga A Nyang Nyang Guerra Você larga Fora Tá bom Vamos que vamos Então Né Aqui Essa rota Que eu vou fazer Aqui Eu não sei Se eu vou Como é que eu vou fazer Tem uma rota Diferente Aqui Diz Que é Não Eu vou passar reto Não vou fazer Essa rota louca Não Opções de rota Aí Tô fora Os caras Me dão Opções de rota Aqui Eu vou Onde eu sei Vou passar reto Direto E reto Aí Limeira Avenida Costa E Silva É Entra aí Fazer um Videão Se ficar um Videão Grande Pra vocês Obrigado 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 Móveis Móveis Loja de móveis Fábrica de móveis Né Vocês veem como é São Paulo São Paulo O estado de São Paulo É um polo industrial Né Todas essas Essas cidades aí Que você vê de indústrias Na verdade É o coração do Brasil São o estado de São Paulo Né Tudo em giro Em volta A maior parte Gira em volta Do estado de São Paulo Grande parte Não estou Falando que os outros Não são importantes Mas é um dos maiores Polos Polos industriais De São Paulo Né É Grande É grande E Produz muita coisa Tanto na industrial Como na agricultura Pecuária É um monte de coisa Né Verde e Anguera 330 Tava vendo os prédios Lá Tá longe Não chega Longe Na volta Eu engatei essa carreta Ontem Era mais menor Do almoço E Limeira Industrial Park É um parque industrial Né Direito É Engatei Cabei que eu nem É correria Cabei que eu nem gravei Nada Tô gravando agora Gravei um pedacinho De noite Que eu vou emendar Com esse aqui Só pra vocês Estar acompanhando Aí o Itinerário E o giro Tá bom É uma carga Que eu tive que andar Não podendo Exceder os 80 Por hora É uma carga É Que a crabe Rastreia Né Daí Acima de 80 Você Fica bravo Fica Ficando Ego Aí Eu entendo Agora vazio É outra conversa Já mandei A foto do canhoto E esse Debaixo O canhoto Lá agora É uma Andar normal Até os 90 Tô vazio Tô vazio Tô vazio Tô vazio Tanto que perto Tanto que perto Tanto que perto Dos prédios Não sei Se eu vou Por ela Eu passo reto Eu vou Com carderópolis Vou sair De charqueada Não sei Vamos ver Vamos ver o que vai dar Pra captar Pra vocês Aqui a 2km A 2km Tem uma rota Aí Que nós Ué Por lá Vamos ver Deixa eu entender Aqui Como é Que é o negócio Engenheiro Coelho Hoje Mirim E Agora 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 Tão gravando Agora Não vou mexer Não Acuenta aí Depois eu nem li Pra você Fique bravo Não Descanse Interno Tô aqui Viu Desconsidere Aí Os toquinhos Engenheiro Coelho Hoje Mirim Aí Tem uma rota Aí Se eu quiser 2km Quer ver Se eu quiser Sair fora Dela Dessa rota Que eu tô Indo Aqui Engenheiro Coelho Mogi Mirim Vai também Passa lá Se eu não me engano Araras Mas eu vou seguir Reto Aqui Reto Na verdade Eu teria Que entrar Aí na frente Você passava Mais perto Mais perto Do Perto Do Área central Do Do Aí O Paulo Como é que é Paulo Coelho Como é que é Lá do Franco Gosta de escutar O barulhinho Ela tinha que entrar Aqui Tá vendo Passava por baixo Só que eu não vou Por ali Não Passo mais perto Da área central Eu vou passar Direto Vou passar Se eu não me engano Vou passar O lugar Da cerâmica Ali É Escapado Na vexão Que ele tá Segurandinho É É Bicho É Meio comprido Movimentado Esse trecho Aqui Olha o conjuntão Show lá Tudo roda e ilumina Show de bola Então meu povo Eu vim Porque eu falei No começo Que eu vim Por Serquilo Sabe abraço Pessoal Serquilo Também Passei de noite Lá ontem Aí o Araras 21 Pirassununga 65 Ribeirão 166 É Então Limeira Shopping Lá na esquerda Negói da van Também Tudo emendado Tudo junto Vai ficar meio Compridão O vídeo Mas vocês vão Vendo aí De pedaço Eu não me lembro Se tem vídeo Aqui de Limeira Já na região De Limeira Se eu fizesse Aquela roda Que eu falei Para vocês lá Eu Eu saia Ali sentido Iracemópolis Rio Claro Aqueles mil Eu acho que eu Passaria Piracicaba Se não me engano Não me recordo Direito Passei lá Faz tempo Já Mas Vamos fazer Essa rota Aqui Não saí Da Nhanguera Nem sei aonde Eu sei que não Saí Vamos pegar Já um É uma rota Boa Só estrada Boa Também Aqui eu Estava falando Eu vim Por Serquilho Passei Por Piracicaba Ontem à noite Cheguei em Limeira Passei por Americana Agora Vamos fazer Essa rota Essa rota Aqui Vamos cortar Para a beirada Vamos Já já Nós vamos sair Da Nhanguera Corderópolis Lembrei Corderópolis Que nós vamos passar Na região Da Cerâmica Pedágio Vamos escapar Desse caminhão Aqui Será que está longe Pedágio Mas vamos Já já Nós vamos sair Da Nhanguera Aí Tá bom Vamos pegar Outra rodovia Agora Vou ser Vou ter que Colavando Sem parar Vou ter que Acelerar um pouquinho Senão Fica duro De eu pular Para a direita Lá E a calvície Te incomoda É louco Aí Só põe a cabelo Que daí Para de incomodar Está escrito Na praca Referência De transplante Capilar Só enfiar A mão no bolso E pagar Por isso Vai ter trabalho De pentear Já já Nós vamos sair Fora Aqui Da 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 Nhanguera Da SP330 A instantes Aí Tá bom Sem parar Ajuda 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 Então Vim por um lugar Estou indo por outro Pena Pena que eu passei a noite Não deu para me gravar Vai ter muitas oportunidades De passar em Americana Olha o busão Tá sendo Sendo Guinchado Por lá Tá vendo Vamos pegar aqui A orto do Luiz Tá Para ir reto também Mas eu vou Entrar aqui na orto do Luiz Corderops Araraquara Salve e abraço Lá para o Valdir Rodrigues Não sei se eu vou passar Araraquara Mas eu vou naquele sentido Lá Não me lembro Me recordo Né Vamos pegar o Ocho do Luiz E quando vai ver o barulho Rio Claro São Carlos Preto São José do Rio Preto Salve e abraço Lá para o Jadil Do JJ Automotivo Lá Do perto do Rio Preto Como é que é o nome lá É Catanduva Salve e abraço Para todo mundo Catanduva lá Tá bom Então agora Vamos virar para cá Vamos pegar A orto do Zostar Do Luiz Sentindo Araraquara Pelo menos O que está Marcando aqui Para quem costuma Carregar piso É a rota aqui Tá bom Vamos embora Vazio Para carregar Uma lá para o Nordeste Acho que talvez A última Não sei Não sabendo Hoje nem sei Que dia que é Hoje estou meio perdido No calendário Perdidão No calendário Meu povo Rio Claro São Carlos Araraquara Vamos aí Vamos que vamos Passar meio do lado Rio Claro Aqui Lá para frente Você tem opção Se você vai Por Iai Parece que eu me lasquei Olha que movimento Está aí Obras Tomara que esteja Pouca obra Então me lasquei Tudo São Carlos Não vou sentir São Carlos Não Agora deu Esse aqui é Obras Já Vou sair Já Tá bom Vederneiras Bauru Bauru Ai 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 Agora se lasquei Então Acho que é Obras Esse aí É Peguei uma obra Praiaada Ai meu povo Mas é isso aí Vou finalizar Por cá Para não ficar Muito Comprido O vídeo Já está Comprido Agora vou encarar Um pouquinho De obra Mil metros Ai Tá bom Acabemos De passar Limeira E vamos Em busca Do QTH Fica com Deus Até logo Tchau Vamos tudo junto Fui